E o Jornal da Gazeta termina aqui e essas foram nossas principais notícias. Ataque a moradores de rua em Barueri. Polícia civil ouve sobreviventes do grupo supostamente envenenado. Quatro morreram e cinco estão internados. Relator da Lava Jato no STF abre inquérito contra Eduardo Cunha. Edson Fachin quer saber se o ex-presidente da Câmara pagou para ser eleito em 2005. Desmatamento na Amazônia bate recorde. Segundo o INPE, crescimento foi de quase 30% em um ano, o terceiro maior da história. Olho no Nordeste. Rodrigo Maia cria CPI para investigar a origem das manchas espalhadas por nove estados nordestinos e no Espírito Santo. Bruno Cobas volta a trabalhar na sede da Prefeitura Paulistana. Ao lado do governador, prefeito fala pela primeira vez fora do hospital, desde o início do tratamento contra o câncer. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Além de rever nosso conteúdo, você ainda recebe um alerta momentos antes do jornal começar. Youtube.com barra Jornal da Gazeta. A gente volta a se encontrar amanhã às sete em ponto. Uma boa noite para você e até amanhã. Nesta terça, duas da tarde, mulheres, entenda a relação entre pressão arterial e hormônios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí